Muito bem, a gente começa mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Hoje eu falo com Fausto Augusto Júnior no Diese, é o seu novo coordenador técnico. Ele é cientista social e sucede aqui o Clemente Ganslúcio, que durante vários anos fez um excelente trabalho aqui à frente da casa. Fausto, o Diese é uma criação do movimento sindical brasileiro, uma das felizes criações do sindicalismo brasileiro. O sindicalismo está em crise e sob duros ataques do governo do capital. Como é que o Diese se posiciona nessa conjuntura difícil? Bem, como você mesmo lembra, o Diese é uma associação de sindicatos. Então, o Diese vive a vida sindical. Quando o movimento sindical está bem, o Diese está bem. Quando o movimento sindical está com dificuldades, já está em dificuldades. Então, isso faz parte da nossa história, não é nenhuma novidade. A questão posta para nós hoje não é só o governo. O governo é um dos elementos desse processo de desorganização sindical. O movimento sindical hoje está com várias dificuldades. A questão do governo, eu acho que é uma delas. Esse governo tem uma postura claramente antissindical e um antissindical no sentido de destruição do movimento sindical em geral, mas também é uma mudança na forma como se organiza o trabalho. Essa é uma questão mais estrutural que o movimento sindical está entrando e está sendo desafiado a se repensar, porque a forma como o trabalho está sendo organizado está pedindo que o movimento sindical se transforme. Ele precisa passar a reconhecer novas formas de trabalho que estão colocadas para nós. A reforma trabalhista é um elemento fundamental nessa discussão, porque a reforma trabalhista avança com a possibilidade de terceirização. Isso reorganiza a lógica de representação, porque pulveriza as bases. Então, tem uma série de questões colocadas. Do ponto de vista do Diese, o nosso papel é ajudar o movimento a repensar a sua própria reestruturação. A reestruturação do movimento sindical é a sua sobrevivência, e aí, inevitavelmente, a sobrevivência do Diese. O Diese está junto do movimento sindical nesse debate, nesse processo de pensar o futuro do trabalho e também o futuro do movimento sindical. Esse é o nosso papel. Agora, o Diese é muito conhecido. Eu, quando conheci o Diese, era assim, participava de campanhas salariais, negociações, a presença de um técnico do Diese. A mesa de negociações sempre dava peso, dava, assim, digamos, uma seriedade para as negociações, uma responsabilidade. O Diese também tem o seu ICV, índice de custo de vida do Diese. Mais de um tempo para cá, eu tenho observado que o Diese está investindo bastante na chamada formação. Tem a Escola de Ciências do Trabalho, e eu mesmo agora, na entrada aqui, peguei dois panfletos de cursos do Diese. Você acha que essa área de cursos é um caminho novo para o Diese, vocês vão investir nessa área, ou vai caminhar paralelamente aos demais trabalhos? Não. O Diese tem um tripé desde a sua origem, que é educação, pesquisa e assessoria. Em alguns momentos da história, o que aparece mais são as pesquisas. O Diese nasce com índice de custo de vida para questionar o governo, questionar os índices oficiais. A pesquisa de emprego e desemprego também é um espaço para questionar o índice oficial na época do IBGE e reorganizar a forma como a gente entende o desemprego no Brasil. A assessoria, ela ganha muito peso a partir do final dos anos 80, ali nos miolos dos anos 80, a partir da Constituição, em que o movimento sindical vai para dentro da negociação. Vamos lembrar que as greves do final da década de 70 e dos anos 80 eram greves que reivindicavam o direito do trabalhador negociar o seu próprio salário, ou seja, romper a ideia do dissídio para a convenção coletiva. Então, o Diese cumpriu um papel importante nisso. Quer dizer, você vai saindo da justiça do trabalho e os próprios trabalhadores vão negociar o seu acordo, a sua convenção coletiva. Então, a gente fez isso durante muitos anos e continua fazendo, ela é muito importante para nós. A educação está no Diese desde a década de 50. Então, desde a década de 50, nós fazemos educação. Em alguns momentos históricos, a gente faz mais educação. Nós fizemos muita educação nos anos 80, quando eu estava refazendo a discussão do novo sindicalismo. Uma mudança muito parecida com essa, estava sendo colocada uma série de desafios novos para o movimento sindical e agora nós estamos nesse mesmo movimento. O processo de formação e de educação para a classe trabalhadora, ele é fundamental porque ele dá tempo para o sujeito pensar. Nós temos que trabalhar a ideia da práxis. A práxis é ação reflexiva, você já precisa pensar a sua prática. Em momentos de transformação, a educação cumpre esse papel. Nós precisamos pensar a prática, nós precisamos pensar novos projetos, pensar novas formas de organizar e é por isso que a escola cumpre esse papel. A Escola de Ciências do Trabalho tem o papel de pesquisar, tem o papel de trabalhar a formação e tem o papel também de a gente poder disseminar uma discussão um pouco mais coletiva e mais profunda sobre transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho hoje. Perfeito. O Fausto, as pessoas de fora às vezes confundem o Diese com órgão público. É. Não é incomum acontecer. E evidentemente que não é órgão público, é um departamento do movimento sindical. Como é que são mantidas as finanças aqui da casa? Como é que o Diese se mantém? É com mensalidade de entidade filiada? É cobrança de participação nos cursos? O professor vai fazer um curso, paga R$ 200,00. Como é que o Diese se mantém? O Diese se mantém com filiação sindical. A nossa maior receita, receita estável, a receita é aquela que mantém os nossos trabalhos. Já chegamos a mil sindicatos, hoje estamos na casa dos 700 sindicatos que são filiados ao Diese. Nós temos os maiores, os 700 maiores sindicatos estão dentro do quadro de sócios do Diese. Eles contribuem mensalmente e é essa contribuição que mantém a instituição. Agora, é claro que, numa conjuntura muito complexa do ponto de vista do financiamento sindical como hoje, o Diese vai buscar outras fontes de financiamento. Uma delas é, como você lembrou, os cursos, a possibilidade de venda de serviços etc. Mas o nosso foco mesmo é o movimento sindical. Nós fazemos trabalho também para o Estado, na discussão das políticas públicas vinculadas ao trabalho, mas a base de sustentação da instituição é o movimento sindical. Por isso que a gente tem dito que quando o movimento sindical tem dificuldades, o Diese também tem dificuldades. Então, as saídas que nós temos que encontrar são saídas coletivas, são saídas para o Diese, mas também serão saídas para o movimento sindical. Fausto, eu acesso, eu acho que todo dia eu saio do Diese. Hoje de manhã eu vi lá uma nota de análise do Fundeb e também uma nota sobre o trabalho doméstico. As mulheres ocupam 95 do tempo do trabalho doméstico relativamente aos homens. Ou seja, eu, enquanto jornalista, eu vejo no Diese uma fonte muito qualificada, séria e com diversidade de conteúdo. Eu queria saber se esse conteúdo é liberado, se um jornalista do valor econômico, da Folha, ou um pesquisador da PUC, por exemplo, se essas pessoas podem acessar o Diese, se tem custo. Bem, aí eu acho que é o outro lado da face do Diese. O Diese também é um órgão do movimento sindical que presta serviço para a sociedade em geral. Quando a gente está debatendo o Fundeb, a gente está debatendo a educação pública e está tentando levar essa discussão para o conjunto da sociedade, seja ele da universidade, seja ele do mundo empresarial, seja ele da população em geral. Então, nós estamos discutindo direitos. Toda vez que tem uma questão de direitos dos trabalhadores, o Diese está se pronunciando e está produzindo conhecimento científico. Acho que essa é uma coisa importante também. Os nossos textos não são textos, não são ensaios políticos de posição. Nosso trabalho é um trabalho científico, de pesquisa, de análise, para que possa levar uma visão do mundo, a partir da ciência, a partir do conhecimento científico, mas com o olhar da classe trabalhadora, sempre com essa preocupação. Então, os nossos estudos estão no site, estão à disposição. Alguns estudos são abertos, outros estudos são fechados, porque nós temos que garantir um pouco essa relação entre quem é filiado, quem não é, quem custe a instituição, quem não custe a instituição. Agora, o nosso papel é um papel de auxiliar a sociedade em geral nessa disputa de que a gente está vivendo hoje, em especial. Perfeito. Fausto, você disse que o Diese hoje tem cerca de 700 entidades filiadas, os maiores e principais sindicatos, mas uma imensa quantidade de sindicatos que não são filiados ao Diese. Às vezes, o sindicato aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, como é que faz? A pessoa faz contato por telefone, pede a visita de um técnico do Diese, marca uma reunião aqui na sede. Qual é o meio do sindicato se aproximar e, eventualmente, se filiar ao Diese? Bem, no nosso site tem todos os nossos contatos, tanto telefone, e-mail, WhatsApp, tudo está ali à disposição. É só entrar em contato com o Diese que um técnico vai no próprio sindicato e vai discutir com eles os termos da filiação. Para nós é fundamental que o movimento sindical esteja próximo. Não é só uma questão de ter os mais importantes. Nós temos 12 mil sindicatos no Brasil e nós temos 700 sócios, ou seja, tem um espaço muito grande. É importante lembrar que o Diese está em 17 estados. Isso também é algo diferente. Ou seja, é um departamento que não está só em São Paulo. E, em especial, nos estados, a gente sabe que a carência de informação, a carência de assessoria, inclusive, é maior até do que nos grandes centros, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. O Diese está em todos esses estados à disposição para conversar com o movimento sindical, para assessorá-lo, para ajudá-lo, para pensar o futuro. Não necessariamente o sujeito, muitas vezes, chega no Diese do ponto de vista do sócio. O processo de filiação é um processo de namoro, porque, afinal de contas, é um processo de relação política. Mas ele pode estar precisando da ajuda da instituição e, aí, sim, nós podemos conversar e prestar serviços pontuais a determinado sindicato que, por algum motivo, não seja sócio. E é uma forma de, ao se aproximar da instituição, se filiar no momento seguinte. É assim que a gente trabalha, os nossos técnicos estão à disposição do conjunto dos sindicatos pelo Brasil e é só entrar em contato com a gente. Os nossos contatos estão no site do Diese, www.dieze.org.br. Muito bem, nós terminamos aqui mais um vídeo da semana. Eu falei com o Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do Diese e te digo com a minha experiência no movimento sindical. O Diese ajuda muito o sindicalismo. Eu vou citar um caso, por exemplo, eu trabalho nos Metalúrgios Guarulhos há 21 anos e lá nós temos uma subsessão do Diese, que é o Rodolfo Viana, que toca. Ele é excelente profissional e ajuda demais o sindicato. E não é só curso, palestra. No dia a dia, em negociação de PLR, por exemplo, que é forte na área metalúrgica, ele participa, às vezes, vai à própria empresa participar junto com o patrão, sindicato e a comissão de trabalhadores levar um parecer técnico do Diese a respeito da discussão de números, de valores e de metas. Portanto, eu, se fosse presidente de sindicato, a minha entidade seria filiada ao Diese, porque a contribuição para os trabalhadores, para o sindicalismo e para a sociedade brasileira é concreta. Então, um abraço e até o próximo vídeo da semana.